Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe nesse momento, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Aqui é o pastor Fabiano, com mais uma oração da manhã, devocional, para aquecer teu coração e te despertar, para orar, para buscar o nosso Deus maravilhoso. Que a palavra deste dia possa direcionar o teu coração. E também fortalecer, edificar a tua fé, em nome de Jesus. Aqui em Mateus, capítulo 6, verso 6, meus irmãos, Jesus diz assim, Mas ao orar, entra no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus, meus irmãos, tinha a prática de orar em secreto. E aqui ele está também nos incentivando a orar em secreto. O Senhor está falando, meus irmãos, aqui, que nós devemos imitá-lo em sua vida de oração. Lá em Marcos 1, 35, diz, A oração em secreto, meus irmãos, é poderosa. Aqui Jesus está nos ensinando um grande segredo para obter vitória, para obter resposta às nossas orações. A oração em secreto. E você que vai comigo buscar o pai em secreto, já coloque aí nos comentários, Eu oro ao pai em secreto, e ele me responde, publicamente. Eu oro ao pai em secreto, e ele me responde, publicamente. Ele vai te recompensar por tua vida de oração, por tua vida de intercessão. Já te peço para se inscrever no canal, deixar aí o teu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, incentivando essas pessoas a orar em secreto. A fechar a porta do quarto. E a buscar o nosso Deus, que vê aquilo que está oculto e escondido. Deixa também o teu pedido de oração aí nos comentários. Todas as vezes que a gente orar, a gente vai estar apresentando as petições, as causas, diante de Deus. Coloca o nome de pessoas por quem você deseja interceder, para que juntos, eu e você, viemos a interceder por essas pessoas, e vejam os milagres acontecerem. Escreve também um testemunho aí nos comentários, ou se preferir, manda-nos um WhatsApp. O número é 859-911-5429. Voltando aqui para o texto da Palavra de Deus, o Senhor nos ensina a verdadeira espiritualidade que nós devemos ter em relação a Deus, que é uma vida de oração em secreto, sem buscar os bajuladores, sem buscar reconhecimento. Ele começa dizendo assim, Quando orardes? Ele diz aí no verso 5, Quando orardes? Meus irmãos, o cristão é uma pessoa que ora, que busca a Deus, que intercede diante do seu Senhor. Mateus 6, 5 diz, E quando orardes? Cristianismo verdadeiro, meus irmãos. Tem oração. Aquele que nasceu de novo, clama, Abba, Pai, Paizinho, Papai, leva suas petições diante de Deus. Ainda no verso 5, ele diz para a gente não orar buscando os aplausos dos homens, chamar a atenção dos homens para nós mesmos. Um cristão, meus irmãos, não faz isso, não ora com intenções impuras, para mostrar uma falsa espiritualidade. Em segundo lugar, um cristão não ora para chamar a atenção para si. Em terceiro lugar, um cristão não é um ator no palco, mas um pecador quebrantado, longe dos holofotes. Aí no verso 6, que vai dizer, Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, vai te recompensar, vai te abençoar. Esse quarto aí, meus irmãos, era a dispensa da casa, um local sem janelas, onde ninguém poderia penetrar com os olhos. Somente havia uma porta, e essa ficava fechada. Um cristão verdadeiro, meus irmãos, ora e busca a Deus, as escondidas. Quando ninguém vê, quando ninguém percebe, ele está orando e clamando ao seu pai. Fica ali em um momento de privacidade, com o seu Senhor, derramando o seu coração, diante de Deus, sem ninguém ver. Ele despreza a recompensa miserável da aprovação humana, conforme o versículo 5, e busca a recompensa maravilhosa do seu pai celestial. Então, meus irmãos, vamos buscar o nosso pai nesse momento. Jesus, quando orava em secreto, meus irmãos, tinha comunhão com Deus, e ao sair desses momentos de oração, ele saía com a resposta, saía com o direcionamento, saía com a graça que ele havia buscado, saía com mais poder, para curar, para evangelizar, para salvar os pecadores. E da mesma forma, a unção virá sobre nós, para vencer, para obter resposta de oração, para ganhar almas para Jesus, para curar enfermos, e expulsar demônios, se nós também nos entregarmos, a momentos particulares, privados, de oração, com o nosso pai. A oração em secreto, meus irmãos, é cheia de fortalecimento, atrai a presença de Deus. A oração em secreto, talvez seja, a forma, pela qual Deus quer, trazer o teu milagre. Te convido a buscar mais a Deus, em secreto, a semelhança de Jesus, que madrugava, buscando o seu pai, até obter a resposta. Certa noite, ele foi orar, e passou a noite em oração, em comunhão com o pai, e ao descer do monte, depois de passar a noite orando, meus irmãos, ele foi escolher seus apóstolos, porque o pai o havia direcionado. Deus tem direção para ti, tem resposta para você. Busque a ele em secreto. A oração em secreto, agrada o coração do nosso pai. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, coloco este irmão, esta irmã, diante do Senhor, aqui, meu Deus, no meu quarto, escondido, ele também no quarto, dele e dela, escondido, meu Deus. Juntos estamos clamando a ti, orando, te buscando, Pai, buscando o teu favor, buscando a sua graça, buscando o teu direcionamento, para mais uma semana abençoada. Meu Deus, precisamos tomar decisões, como Jesus tomou decisões. E ele, meu Deus, passava a noite inteira em oração, porque a situação era séria. Ele não podia escolher qualquer um, Pai, dos seus apóstolos, para dar continuidade à obra que ele começou. Então, meu Deus, ele foi orar e passou a noite inteira. Senhor, nos ajude a perseverar em oração, como Jesus perseverou, Pai, até obter a direção, e com essa direção, fazer a tua vontade, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor dê direção aos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor dê poder para aquele que te busca no oculto, para que ele possa realizar, meu Deus, sinais, maravilhas, e assim impactar a família, e assim impactar os vizinhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, que a tua bênção, que a tua graça venha sobre eles. E buscando assim, meu Deus, que a porta se abra, que o milagre aconteça, meu Deus, que a cura venha. Pai Santo, que a causa na justiça seja resolvida, que a saúde, meu Deus, abraça este homem, esta mulher, que um milagre aconteça na sua casa, na sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus, no seu casamento, na vida dos filhos, dos pais, dos vizinhos. Meu Deus, que aconteça, Pai, uma manifestação do teu Espírito na vida daqueles por quem esta pessoa ora, na vida daqueles que colocaram os nomes, as causas, aí na descrição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, paz e milagre, pois nós amamos estar no secreto com o nosso Pai. Ter comunhão com o Pai é melhor do que a vida. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. Nós te amamos, Pai, e queremos sempre ter comunhão contigo, com o teu Espírito, e fazer a tua vontade e passar uma noite inteira, não de forma pesarosa, não, Pai, mas de prazer na sua presença. Meu Deus, eu oro. Transforma a vida de oração dessa pessoa que ora comigo. Meu Deus, transforme a minha vida de oração para que eu possa orar mais, ter mais comunhão contigo, Pai, aprender mais a tua palavra, orar, a jejuar e repreender, meu Deus, o mal, vendo ali o milagre. Em nome de Jesus, faz assim, Senhor. Faz dessa pessoa, uma pessoa perseverante na oração e vitoriosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos o teu santo nome pelos teus ensinamentos. não queremos, meu Deus, a recompensa miserável dos homens. Não queremos a sua glória, queremos a glória que vem do céu, que vem do alto. Queremos a recompensa que vem do nosso Pai Celestial. E isto nos basta, Senhor. E isto nos basta. Obrigado, Pai. Recebe nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. e muito obrigado, Jesus, por nos ensinar a tua palavra. Muito obrigado por nos trazer o segredo do sucesso da oração respondida. Muito obrigado por nos ensinar, Jesus, através do teu exemplo, que saía para lugares desertos e ali orava no secreto. Obrigado, Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Coloca na tua agenda aí, a orar em secreto, porque é algo maravilhoso e extraordinário. Vou colocar aí no card e na descrição uma playlist de como ter a oração respondida. E você vai aprender a ter a tua oração respondida através do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí na descrição, tá no finalzinho, tá bom? E que Deus te abençoe, te recompense. Amém. Amém.